Nós estamos hoje lançando o Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais e Empregados que cabe ao Ministério, por decorrência de decreto da Presidenta, coordenar. Nós vamos hoje apresentar as ações desenvolvidas. São cinco ministérios que participam desse plano, coordenados pelo Ministério do Trabalho. E eu creio que das reivindicações apresentadas pelos trabalhadores rurais, boa parte deles ou foram atendidas ou estão sendo atendidas. E nós queremos com isso, com essa parceria, incrementar nesse momento importante da vida nacional, fortalecendo a nossa agricultura familiar também, que é, junto com os demais setores da agricultura, fomentadores, geradores e construtores de políticas que têm avançado muito nos dois governos do presidente Lula e da presidente Tiago.